O laser vermelho e infravermelho no jaule correto aqui para ativar pontos de acupuntura e auxiliar toda essa parte muscular e fazer de maneira intervertebral, por isso que eu tenho que colocar lá na pele, a questão anti-inflamatória entre cada vértebra da coluna. O laser a gente consegue pontualmente tratar cada uma entre cada vértebra da coluna, porque ele atua, quando a gente encosta lá dentro, ele passa as estruturas da derme, epiderme, musculatura, fazendo essa questão anti-inflamatória, analgésica e outras coisas também, né? Mas focando nisso, por quê? Nós desfazendo a inflamação, quando a gente desfaz, o nervo flui adequadamente. Quais nervos que se ramificam da coluna? Tanto os nervos superficiais, que nervam a musculatura esquelética de fora, quanto também os nervos profundos, que eu falei que a coluna também é saúde de órgãos vitais, porque os nervos profundos, eles enervam o quê? Os órgãos vitais, os órgãos de dentro, né? Porque eles se ramificam em toda a coluna, cervical, torácica, lombar e sacral, com determinados órgãos em determinadas regiões, ok? Então, a saúde da coluna é importantíssima para bem-estar e qualidade de vida, analgesia, ação anti-inflamatória, previne artrite, artrose e também a acupuntura e o laser auxiliam nessa questão de diminuição de dores musculares, articulares e a inervação correta de órgãos internos.